Abertura 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 Saiba o Marquinhos Navais Que é cantor Estourou nas redes sociais Ele começou cantando no ônibus A gente mostrou a história dele aqui no Que é Retado Hoje ele faz o maior sucesso E hoje ele vai ser repórter por um dia Aqui no Que é Retado E ele foi pro mercado das mangueiras Fazer o povo sofrer Vamos ver? Taco Play Fala pessoal de casa Hoje a gente está começando o quadro Um dia de repórter Rapaz, você já imaginou Marquinhos Navais sendo repórter por um dia Pois é, hoje a gente veio aqui No Mercado das Mangueiras Meter a rocha mesmo Olha, a rocha com o povo da feira Hoje o dia vai ser pancada E eu não vi só, viu? Trouxe meu Sonzinho pra gente animar o dia Dos trabalhadores Simbora! Então vambora que vai começar a resenha, viu? Chama! Boa tarde meu povo, boa tarde Só quem tá feliz Dá um gritinho aí Eita como o povo tá feliz No telefone você tem Coragem de dizer Que não me ama e que por mim Ele já tá sofrendo, velho Tá sofrendo aí, meu irmão Vejo nos seus olhos que ainda me ama Mandou ele usar Do Ticabana Pra lembrar De mim Pra lembrar de mim Fala a verdade Fala a verdade pra ele Que tá com ele Pra me esquecer Fala pra ele Ela sabe, viu? Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Quem gostou faz barulho aí, meu irmão Puxa, é no que é retado É desse jeito E a gente só tá chegando, viu? Olha, o sol já tá caindo Simbora! Deixa eu te fazer uma pergunta A resenha é boa, viu? É boa e é gostosa Deixa eu te falar Qual o arrocha que não pode faltar no baú do MN? É o Pabllo O Pabllo? Qual de Pabllo? Ah, me esqueci Já vi esse Mega Sena, Mega Sena Sempre vai ser eu Gosta? E a Foz? A rocha, meu irmão Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Deixa eu pegar aqui esse som Vou puxar pro lado ali Mas ainda vem a solidão Me pedindo pra voltar Mas ainda vem Bora puxar pro meio Pro meio, pro meio E aí? Que te lembra Foi muito errada a sua decisão De mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A Mega Sena da virada que você perdeu E aí? Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração Original Sempre vai ser eu, meu amor Puxa, meu irmão Sempre vai ser eu No Guia Retal é desse jeito É normal aqui ser quente desse jeito mesmo Todo dia quente, B Menino, o negócio aqui pega fogo Olha a minha situação Filma aqui Minha gente Como vocês sabem Comecei assim, ó Cantando na rua Em feira Em ônibus Metrô E hoje A gente veio aqui pra feira Pra animar A galera Apresentar um pouco Do meu trabalho também Que tá disponível Em todas as plataformas digitais Se você não ouviu ainda Corre pra ouvir, viu? Baú do MN Que já tá disponível Mas Vambora Animar o dia do pessoal Essa machuca, viu? Nenhuma carta pra lembrar Eita, como ela gosta, meu irmão E nem um anjo pra me ajudar E aí? Será que já me esqueceu? Conhece essa, conhece essa? Conheço não E aí? Quantas vezes eu falei Olha a charque, meu irmão Pra que você não me iludisse assim É no que é retado, papai Puxa, papai Olha a pancada aí, ó Piquinho, sensacione E aí? Escuta, escuta E nada de arém Eu só quero o meu bem Pra ser feliz e mais ninguém Bora, meu patrão Quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Pro lado Eu fico apaixonado Bebo, choro, alucinado Quando do meu lado não tem ela E aí? Do que adiantou dia Feste e parra todo dia Minha felicidade Traz a cara, meu irmão Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez E aí? Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo Tudo que a gente já fez Claro, puto Vai Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó E aí? Eu sou um homem de uma mulher só Arrocha Eu só quero ser feliz com meu xodó Traz a cana Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Puxa, puxa Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Isso é marquinhos na paz O que é um homem sem uma gaia, meu irmão? Bota aí, pô Eu quero ficar aí, minha irmã Quando do meu lado não tem ela Do que adiantou dia Feste e parra todo dia Faz barulho aí que nunca levou gaia, meu irmão Ela é meu amor Me conquistou, me dominou de vez Bagunça Apaixonado eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou um homem de uma gaia só Eu só quero ser feliz com meu xodó Arrocha, arrocha, arrocha Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Só quero ser feliz com meu xodó Meu irmão, vou levar esse boné pra mim Combinou? É isso aí, pai É só aqui na Feira das Mangueiras, meu irmão Você marca os navais, viu? Puxa Meu CD já tá disponível nas plataformas digitais, viu? Só você botar Pra U do MN Que você acha todas essas músicas que eu cantei Vambora Finalizar com uma rocha gostosa Puxa, papai Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Puxa, que arretador! Cadê as Neides? Olha as Neides A Neide passeando, filmando tudo, moleque Você tá filmando pra ela estar no grupo da família, né Neide? Oh, como estou, viu? A pessoa comenta o nome bem Edna Edna Já já vou fazer um quiz Quer participar de um quiz pra ganhar ingresso pro cinema? Pode ser, né? Olha, pode ser Tá vendo, Neide? Leda Leda Neide Leda Neide Né, fofoqueira? Eu? Não, viu? Nunca Tu nunca foi lá no grupo da família falar mal da própria família? Não, na família não Só das outras pessoas? A família não Não Menos mal Porque a Neide que eu conheço, ela é capaz de falar mal dos próprios parentes lá no grupo do WhatsApp Tu acredita, Neide? Sertinho Acredito, sim Nunca fizesse isso? Não Quer participar de um quiz pra ganhar ingressos pro cinema? Bora, vê? Fala, Neide Tu sabia que tu tá dando um programa aqui arretado agora? Eu lhe assisto É, Neide! Vamos para o quiz Vamos para o quiz Tá preparada? Tô Valendo ingressos Não vale, não vale, só pra não, me ensinei A pergunta é pra ela Calma Vamos para o quiz Música de quiz, né, Tinho? Só pra dar trabalho Como se chama o dinossauro de pescoço longo? Inclusive, tem dele aqui Como se chama o dinossauro de pescoço longo? Comum em filmes como Jurassic Park Já assistiu Jurassic Park? Jurassic Park Jurassic Park Jurassic Park Jurassic Park Esse nome é mesmo? Jurassic Park Jurassic Park O nome do filme agora é Jurassic Park Jurassic Park Jurassic Park Eu acho que é isso Jurassic Park Jurassic Park Jurassic Park Novo, 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 novo filme que tá chegando por aí Vai estrear nos cinemas Jurassic Park Como é o nome do dinossauro? Vamos lá, opção A Estegossauros Triceratopus Bacherossauros Anquilosauros Anquilosauros Eu não entendi nada Eu acho que é isso o nome O primeiro Não olhe não, cole não Venha não Tá valendo ingresso E o ingresso cinema é caro É esse mesmo que eu esqueci o nome Esse mesmo o quê? O primeiro O primeiro Estreparossauros Acho que é esse Vou repetir a pergunta Vou repetir a pergunta Como se fosse mudar alguma coisa, Bruno Não vai adiantar nada Porque nem eu sei Eu só sei o que eu tô lendo aqui Mas eu vou repetir Neide, vou repetir Presta atenção, Neide Presta Presta atenção Como se chama o dinossauro de pescoço longo Comuns em filmes como? Como é o nome do filme? Jurassic Park Jurassic Park Letra A Stegossauros Triceratopus Bacherossauros Bracherossauros Bracherossauros E Anquirossauros Não, é Brachserossauro Como? Brachserossauro Brachserossauro Será, Neide? Será que Neide acertou? Será que Neide ganhou um ingresso pro cinema? É um par, Bruna? Um par, Neide? Tem boizinho, Neide? Tem meu esposo Tem o esposo Olha, ele vai poder levar o esposo pro cinema Pra assistir o filmzinho Será que você acertou? Ganhei, ganhei Será? Será, Sr. Orlando? Ela acertou ou não acertou? Ela ganhou nem que seja experiência Mas ela ganhou Tá vendo? Sr. Orlando sempre muito sábio Sr. Orlando é nosso comentarista Uma pessoa sábia Será, Neide? Resposta certa Letra C Bacherossauros Bacherossauros Neide, olha aí Um par de ingressos Pra tu assistir o filme que tu quiser Visse? Agora só se liga Porque tem validade Não, tu já pode ir hoje, né? Já pode ir hoje Visse, Neide? Sábado posso? Aí tu escolhe o filme que tu quiser Vou botar em casa sábado Arrasou, Neide Vai se embora Eu e ele Na pipoca Quanto tempo que tu não vai no cinema? Faz muito tempo Nenão Essa coisa é de namorado Né, Neide? Nenão? Aí vai dar uma namorada Eita Vamos na pipoquinha Depois do que é retado Visse, Neide? O que é retado começa de 1,50 Acaba as três Depois das três E o Bardoque Não, 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 não Eita Bardoque foi se embora, Visse Deixou, me deixou Me deixou Ó, Neide, falando nisso Sabia que amanhã Do nada uma criança Vai dar trabalho pra dizer isso aqui Neide, tu sabia Que amanhã É feriado de Tiradentes? Não Sabia não, mulher? De abril Pois é Amanhã, dia 21 de abril O feriado de Tiradentes Que a gente espera tanto Uma bexiga do feriado O feriado veio E caiu no domingo O que é que tu acha disso, Neide? Acho ótimo, né? Acho ótimo O quê, Neide? O feriado dia de domingo Serve pra quê? Pra nada É, mulher E quem foi Tiradentes? Eu não trabalho Pedro Alves Cabral Quem? Não é Pedro Alves Cabral, não Tiradentes É Pedro Alves Cabral Poxa Eu vou te explicar Você, Neide Vamos assistir o VT? Tô esquecida Chama o VT E diz Roda VT Roda VT Neide, mulher Seguinte Amanhã é feriado Feriado de Tiradentes Quem foi Tiradentes? Espera aí que eu vou ler Que eu não sei Que eu perdi essa parte na escola Vou ler pra você Neide O dia de Tiradentes É uma data para celebrar A figura de Joaquim José da Silva Xavier Mais conhecido como Tiradentes Que foi uma figura chave Na luta pela independência do Brasil Lá nos templos do Brasil Colônia O cara foi tão marcante Que é seu martírio Sua morte No dia 21 de abril de 1792 Virou um feriado nacional Porém, Neide O feriado esse ano Caiu no domingo O que é um absurdo A gente espera tanto pelo feriado Quando chega o feriado O feriado cai no domingo Veja que absurdo Como é que a gente vai afogar Como é que a gente vai pra praia Como é que a gente vai botar um biquíni Pegar um sol Botar um churrasco Uma linguiça Pegar linguiça Tomar um coisinho Não tem por quê Porque o feriado Neide Caiu no domingo Vamos saber o que as pessoas estão achando disso Tá sabendo não, né? Fofoca não Tá sabendo não, né? Não Por que morreu? A mãe de guarda Porque ele tava vivo Porque ele tava doente, né? Não, mano Foi tirar dentes Mas faz tempo Foi em 1972 Que eu estudei essa parte aí Eu sei Mas tu tá sabendo que amanhã é feriado? Amanhã é feriado, né? Absurdo, né, Neide? Porque assim A gente espera tanto o feriado Aí quando chega o feriado O chefe já chega De domingo, moleque Domingo, é Um absurdo, né, não, Neide? Grande, né, mãe? Mas quem foi tirar dentes? Hã? Tirar dentes Eu sei lá quem foi tirar dentes Eu sei nem mais Hein? Quem foi tirar dentes? Eu sei não Quem foi Eu não tô me lembrando não Não tô me lembrando não O dentista, né? Ele tirou O cara tava com o dente do ano Ele foi e arrancou Não foi o dente do dente Ele arrancou o dente É Um que foi um grande Eita, agora me pegou Ele foi um grande Eita Oh, meu Deus Complicou Quem foi tirar dentes? Sei não Se pergunte outra coisa Eu não sei não Quem foi tirar dentes? Falta outra coisa Quem foi Joaquim da Silva Xavier? Biolô Só pergunta difícil Também sei não Quem foi tirar dentes? Oh, sim, não é minha área não Eu sou da área de saúde Eu tenho que dançar, não deu jeito Eu tenho que dançar A música que eu ensaiei Que eu aprendi Com o Júlio é único Aqui, ó Bom dia, princesa Bom dia, princesa Acorde que tu é pobre Tu só nasceu bonita E não rica Tu é pobre Não sei se vou aturar Esses teus abusos Não sei se vou suportar Os teus absurdos Você vai embora Por aí afora Tá sabendo que o feriado De tirar dentes Esse ano Vai cair no domingo, Mulan? É, não olhei não 29? É O que foi? Eu ia contar um negócio Pra ele de cair a bunda Mas acho que já contaram Por que, Mulan? Não entendi Eu ia contar um negócio Pra a Jota De cair a bunda Mas acho que já contaram Ela fala Caiu na bunda O que? Ela falou Caiu Eu acho que ela tá falando Da minha bunda, Ninha Que caiu Ah Sua bunda é bonita Oi? Bonito Diz que a minha bunda é bonita Não tem o que, Mulan? Não, eu também tô não Então não fala de mim, né, querida? Pois é Babá, tu contaram pra tu Contaram pra mim também Tá sem bunda, bicha Tu acredita Que tem gente Que não sabe Quem foi tirar dentes, Ninha? Um absurdo, né, não? Tirar dentes Não foi um machista Não, também não Eu sei que é o dia 21 O feriado dele, né? É, o feriado tu sabe, né? Mas quem foi Nem porquê É o feriado Tu não quer saber Nesse dia eu faltei aula na escola Eu também Chega o feriado Aproveita o feriado Mas saber quem foi Tirar dentes O homem, o corpo do feriado Não sabe Não sabe não Não sabe não É um absurdo É um absurdo E dor de dente É ruim demais É ruim demais Pior dor de dente Já tiver dor de dente? Eu já Mas doei tudo O vidro, cabeça Quem foi tirar dentes? Eu não fui não Ainda Eu não tirei ainda não O meu dente é tudo Tudo completo Tudo certinho Tirar dentes? Não Só o pai Mas quem foi tirar dentes? Ainda Foi minha irmã A sua irmã já foi Esse daí tá rindo Aí ela foi e arrancou Aí ficou melhorzinha Entendi Tá sabendo Quem morreu também Foi tirar dentes? Aí você tá brincadeira Mas eu não sabia não Porque eu tinha morrido não O cara que era legal pra casa Eu brincava com todo mundo Tudo assim Eu assisto muito O programa dele Aquele Dessa gatinho Rodrigo Rodrigo Faro? É Achei dessa Tiradentes e morreu Mas eu sabia não Que Tiradentes e morreu não? É, sabia não Morreu mulher Mas eu Tiradentes e morreu não Tiradentes e morrer? Sim Tem gente em casa Que não sabe quem foi Tiradentes Um absurdo, né não? Absurdo, um absurdo A pessoa não saber Que foi uma pessoa Que foi um mártir da história Do país É um absurdo, né não? É um absurdo Explica aí pra quem tá em casa Quem foi Tiradentes Nem eu sei Mas eu também não sei Muito triste Muito triste, né? Muito, 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 muito triste Muito triste Demais Menino, eu tô chorando demais Mas por quê? Por quê? Ele morreu quando? No domingo? Ele morreu no dia 21 de 1792 No domingo Não, é esse ano que caiu no domingo, né? É, esse ano que caiu no domingo E aí? E aí? Vai fazer agora Morreu, né? Tá no domingo É Fazer o quê agora? Pra o próximo ano, né Nil? Será que cai no domingo também? Não sei, vamos saber, né? É, não é Feriado Tiradentes Não sei nem quem é Mas feriado É isso aí Portanto, feriado Estamos de volta aqui do Tacaruna Nessa exposição Que reúne 13 réplicas De dinossauros Eu não sei que dinossauro é esse Deixa eu ver aqui Ma... Maissauro Maiasauro Maiasauro Eu sou péssimo Mesmo tendo assistido Jurassic Park Como disse a moça A Neide Jurassic Park Sim, Neide Você já assistiu Jurassic Park Já, já Você vai ver Mais aqui Dessa exposição Mas agora vamos de quiz Vem cá, amigo Vamos de quiz Valendo um par de ingressos Pro cinema, Neide Sim, temos um par de ingressos Pro cinema Calma Calma Como é seu nome? É... Janilson Janilson Você é de onde, Janilson? É, Juco Papo De Juco Papo Terra das heroínas Será que você está preparado Para o nosso quiz? Vamos lá, né? Vamos ver Já assistiu Jurassic Park Não Não vai saber nada Se eu que assisti Já umas duas vezes Obrigado Mas assisti Porque Julia gosta Eu não gosto Mas eu fui obrigado a assistir Eu não sei Não sei de nada Se me perguntar o nome desse dinossauro Eu não sei O nome desse dinossauro Acabei de ter lido Eu não sei O que? Maiasauro Malissaurus Não, Malissaurus é uma cantora Exatamente Malissaurus Malissaurus Como? Malissaurus Malissaurus Quem? Sai não Malissaurus É uma cantora Mas vamos lá Vamos para a pergunta Nosso quiz Em que período geológico Os dinossauros dominaram a terra? Não, essa é fácil Não, essa Essa até eu sei Olha só a pergunta Em que período geológico Os dinossauros dominaram a terra? Para ser mais simples Em que período os dinossauros habitaram esta terra? Alternativa A Jurássico Alternativa B Creáceto Não Cretáceo Nunca vi isso Alternativa C Tirássico Alternativa C Paleozoológico Acho que é isso Vou no A Alternativa A Por que Você escolheu a alternativa A? É um tiro no escuro Eu vou ver que está certo Veja só, queridos Um tiro no escuro É uma pergunta muito difícil O que é que o senhor acha, seu Orlando? O senhor que é o nosso comentário Eu acho que ele está certo Certíssimo Muito bem Seu Orlando está dizendo que acha que está certo É porque deve estar certo É porque deve estar certo Seu Orlando é sempre a nossa figura mais importante desse programa Especialista em todos os assuntos Será que está certo? Vamos ver, né? Vamos lá Sim, é a letra A Período Jurássico Foi o período em que os dinossauros habitaram a nossa terra Você ganhou um par de ingressos Com quem você vai para o cinema? Com minha esposa e meu filho Olha, mas são dois ingressos só, tá? É o que você vai aproveitar Vai deixar seu filho com a sua sogra Ou com a sua mãe E vai dar uma namorada Vai sozinho com a esposa Para o cinema Vamos esquentar o clima, né? Pode ir no cinema, não pode ir não, tá? O cinema é só para começar Você pode terminar onde você quiser Mas o cinema é só para assistir o filmezinho Só para curtir Agora tu já viu mágica, mágica, mágica Assim, na tua cara, na rua, assim Só fazer uma mágica Um mágico fazer uma mágica na tua cara Não Pois é, a gente foi para a rua Com dois mágicos Que fazem o maior sucesso Rafa Santa Cruz E o outro Fiquiá Pancaruru É porque eu quase não lembro o nome dele Porque é um mágico Primeiro mágico indígena do Brasil, inclusive Vamos embora Taco Play Hoje tem mágica no Querretado Querretado especial de sábado para você Tem mágica Tem Rafa Santa Cruz E tem Fiquiá Pancaruru Mágico indígena Do sertão de Pernambuco Pernambuco, exatamente Fiquiá Pancaruru Tenho 25 anos de idade Sou do povo Pancaruru Do sertão de Pernambuco E estou estreando agora No Festival Internacional de Mágica Fim Como primeiro mágico indígena do país Então não sai daí Que está só começando Vai ter mágica close-up Sim, Neide Mágica Na sua frente Na sua cara Na sua tela Já, já Com Rafa Santa Cruz E Fiquiá Pancaruru 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 Daqui para o final dessa matéria Eu aprendo Música de mágica Não, peraí Calma, peraí Você pegou isso Não deu nem tempo Estava aqui Na minha cara Não, peraí Peraí Não, não, peraí Como é que se explica isso? Eu vi, peraí Vamos lá Vamos lá Para você que está em casa agora Você que chegou agora Esse é o Fiquiá Pancaruru Que é indígena Primeiro indígena Mágico do Brasil Ele acabou de fazer uma mágica aqui Na minha frente Você tocou fogo no papel Que virou moeda Na mão do Rafa Como é que se explica isso? Mágica Você pega a moeda assim Se passar a mão na moeda Se transforma em uma caneta Isso é mágica Para você que está chegando agora No horário do que é retado Hoje tem mágica ao vivo Close up Na minha cara Literalmente na minha cara Vamos fazer uma mágica aqui Na sua frente A senhora já viu um mágico Fazendo mágica close up Não Tudo bom? Esse é o Rafa Santa Cruz Seu nome? Cátia Cátia, muito prazer Cátia, eu tenho aqui uma E uma Ué, as pessoas As pessoas dizem que isso aqui É uma varinha mágica Porque se eu contar aqui Um, dois, três Ela some E a caneta Se eu passar a mão assim Devagar Passo a mão Ela vai apagando Feito uma borracha Passo a mão de novo Ela aparece dentro da tampa Não sei como é que ela cabe aqui Se eu colocar na minha mão Uma moeda desse tamanho Grande assim Toco Ela some E aqui não está Faz mais uma vez Toca você agora Ela volta a aparecer Se eu pegar a moeda Ela já se transforma na caneta Na verdade ela troca de lugar Com a caneta assim Você pode segurar a moedinha Por favor? Ah não Cátia, eu segurei ele Como assim? E aí, o que a senhora achou? Ai, é um encanto Maravilhoso Quem quiser ver mais dessas mágicas? No fim Festival Internacional de Mágica Que acontece 18 a 21 de abril Agora Corre e garante o seu lugar no fim Vem cá, seu Orlando Presta atenção Neide, você que está em casa Presta atenção Para tudo Não pode piscar Porque se piscar perdeu É muito rápido É close up Calma Então, já que você está dizendo Que é rápido Eu vou fazer bem devagar Aqui, ó Presta atenção Aqui, dentro da carta Às vezes os mágicos Os mágicos antigos Diziam que Dentro dessa carta Do 10 de paus Se tira um lenço Bem aqui no meio Bem aqui no meio Pode olhar Calma Um lenço Dentro da carta Pode olhar Examine a carta Examinando a carta Tá tudo ok, Orlando? Tá tudo ok com a carta? Ok, ok Seu Orlando é nosso especialista Ele entende de absolutamente tudo Do que você imaginar Um lenço No meio Da carta No meio Preste bem atenção Ah não, gente Mentira Eu Não Não, não Não tem explicação para isso Porque eu peguei na carta Ela estava na minha mão Agora há pouco Há 5 segundos E não tinha nenhum lenço Dentro da carta Incrível que ela volta Para dentro da carta O lenço todo Volta para dentro Vocês viram isso? Vocês viram isso? Vem cá, por favor Vocês viram também? Vocês são de onde? Faz o Iguaçu Foz do Iguaçu Vem cá Vocês viram Ele acabou de fazer uma mágica aqui Tirou um lenço Da carta Você pode fazer de novo? Tá tudo certo com a carta Tudo certinho Tudo certinho Tudo certo Tudo certo Nada na carta Fala sério Fala, Cerdão Fala sério Eu não sei Ele tirou de algum lugar De algum buraco Ele tirou essa carta Eu tenho até medo De perguntar De que buraco Saiu Esse lenço Deixa eu cheirar A carta Cheira aí Reconhece Reconhece Vamos fazer mais uma? Abra as duas mãos Isso Vê só Na minha mão A moeda Se eu boto assim Uma mão Passa de uma mão Para a outra Na sua também Se eu boto em uma mão aqui Ela passa de uma mão para a outra Agora eu vou fazer Com a sua mão fechada Vê Aqui Tá doendo ou não, né? Tá vendo a marca? Vou fazer Com a outra aqui Tá vendo a marca? Mostra a moeda Dentro da marca Fecha a mão Fecha a outra Tu acredita que essa moeda Pode passar de uma mão Para a outra? Sim ou não? Vamos lá Um, dois, três Passou não? Passou? Passou agora Muito bom, né? Mas ó Se eu colocar a moeda No meu bolso Ela aparece aqui No teu ombro Se eu colocar No meu bolso Ela aparece Um relógio Muito bom Ele pegou o seu relógio Você nem viu Nem eu vim Não sei se você que tá em casa Viu Eu não vi Caramba Pra você que tá em casa A gente vai encerrar Esta matéria Com uma mágica Exclusiva Só pra você que tá em casa Agora, Neide Você que tá em casa Já provou Um hambúrguer Feito de jaca Sim, Neide Existe E claro Esse programa aqui A gente costuma Ir atrás de histórias De coisas curiosas E a gente foi atrás Sim Tem uma galera Que faz um hambúrguer Feito com carne De jaca Vamos embora ver, Neide Como é feito Inclusive eu fui pra rua Pra saber o que as pessoas Acham disso Taco Play Neide, moleque Tu já provou Um hambúrguer Eu tenho certeza Que já Todo mundo ama hambúrguer Hambúrguer de carne De frango A gente já mostrou Que existe até hambúrguer De polvo Agora Esse hambúrguer aqui Eu tenho certeza Que você de casa Nunca provou Porque eu Nunca provei Hambúrguer de jaca Sim Existe E a gente vai mostrar Como é que é feito Como é que é possível Fazer uma carne Através da jaca Já já Eu mostro pra vocês O passo a passo Desse hamburgão aqui Agora sim Já aqui com o chefe Tiago Que foi, Neide Eu sei que eu não fico Muito bonitinho de touca Mas tem que colocar Por higiene A gente tem que colocar Essa touca aqui Eu fico ridículo Com essa touca aqui, Tiago Mas infelizmente Eu tenho que colocar Chefe Tiago É quem faz Um hambúrguer de jaca Inclusive já tem um pronto aqui Mas a gente vai mostrar O passo a passo De como fazer Um hambúrguer de jaca Eu confesso Que eu nunca comi Eu estou super curioso Mas chefe De onde surgiu A ideia De fazer um hambúrguer de jaca? Essa ideia surgiu Em 2016 Quando eu morava No Rio Grande do Sul Eu lidava com Vários artistas Dentro da universidade rural E nós começamos A desenvolver Uma espécie De alimentação Mais saudável Uma alimentação vegana Vegetariana E dentro dessas pesquisas Eu peguei A minha parte Com a jaca E desde então Eu venho desenvolvendo Desde 2016 Até agora 2024 Várias receitas Com a carne de jaca Eu sou apaixonado Por hambúrguer Já comi muito hambúrguer Amo hambúrguer gourmet Hambúrguer artesanal Eu sou apaixonado Mas Um hambúrguer de jaca Eu nunca provei E Não sabia nem que existia Para falar a verdade Sabia nem que era possível Transformar A jaca Em uma proteína Tem sabor parecido Com o de carne Com o de frango Eu sei que você Não vai responder Porque vai esperar Eu provar Né? Isso Mas ele se Esse hambúrguer Que eu estou fazendo Ele se aproxima Mais de um hambúrguer gourmet A suculência dele O sabor A textura Ele se aproxima Mais de um hambúrguer gourmet Parece Bem mais simples Até do que O hambúrguer de carne Porque você pega A jaca Coloca aqui Alho Cebola E a salsinha Deu uma temperada Aqui Bota sal Deve botar sal Com certeza Depois passa No moinho E aí a carne Fica assim Aqui é só modelar E ir pra Pra chapa Vamos fazer então Posso fazer? Eu posso ajudar? Pode ajudar Eu tenho um talento Eu tenho um dom Vocês vão ver Que eu tenho um dom Pra fazer hambúrguer Pra fazer comida Na verdade Eu sou quase um chefe Vou mostrar pra vocês E continuo dizendo Não manguem de mim Porque eu estou de toquinha Eu sei que é um pouco ridículo Vamos lá chefe Ele já Moído Agora a gente vai só Pegar a forminha Que é essa aqui Não é isso? E dar o formato De hambúrguer E aí Foi aprovado A conferência Foi aprovado O meu ficou bonitinho Tá bonitinho Agora vai pra chapa Vamos pra chapa Que agora Depois da chapa Obviamente A gente vai montar Um hambúrguer E eu vou provar Estou muito ansioso Por esse momento Vocês viram que eu Quem fiz Aliás o meu Ficou mais bonito Que o seu Viu chefe Digo logo O meu ficou mais bonito E é simples Simples Aqui eu estou vendo Que tem também Uma cebola caramelizada Que é pra colocar por cima Dar uma harmonizada Exatamente Era essa palavra Que eu queria usar Chefe Harmonizar Fica muito bacana Fica muito bacana Essa aqui Essa aqui é uma maionese artesanal Desenvolvida por nós Uma maionese de inhame 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 é aquele Que a gente cozinha Pra raiz Maionese de inhame Bom Essa aí também É outra novidade Pra mim É pra qualquer um produto Vegano Com nada derivado De animal Então eu coloco aqui Pra dar uma umedecida No pão Tiago e como é que faz Pra quem quiser provar O hambúrguer de jaca Como é que faz Pra provar o hambúrguer de jaca Você tem que fazer um contato Pela oficina da jaca No instagram Nós vendemos também Coxinha e quibe Tudo embalado a vácuo E a carne de jaca Embalada a vácuo Pra se preparar em casa Ou ela já montada Dessa forma Como vocês estão vendo Acompanhando nesse momento Agora sim Chegou o meu grande momento De provar Eu tô ansioso Gente, eu tô curioso Não sei você Aí de casa Mas eu tô curioso Pra saber E agora ainda mais Por saber que aqui Tem uma mostarda Feita de inhame Que eu nunca imaginei Que fosse possível Chegou o momento De provar O meu hambúrguer de jaca Eu costumo morder duas vezes Pra ter certeza Essa jaca Ela é uma jaca verde Que é que são utilizadas São jaca verde E antes de eu utilizar ela Elas são assadas na brasa Então ela tem um saborzinho Que é bem defumado Que é assada na brasa Com algumas madeiras especiais Não dá pra saber que é jaca Como eu disse Eu conheço jaca Eu gosto muito de jaca Inclusive jaca dura Não dá pra saber que é jaca Tá muito bem temperado Mas também eu não achei O gosto parecido com o da carne Nem o da carne de frango Eu diria que tem um gosto Único Diferente Mas muito gostoso Muito bom Muito bom Agora chegou o momento De Orlandinho provar Peraí Calma Primeiramente quer dizer Que o senhor não fica Muito bonitinho de touca Também não Viu É uma coisa um pouco esquisita Será que Orlandinho Vai aprovar O hambúrguer de jaca Muito bom Delícia Gosto de Gosto de que Orlandinho De gostosura Seu Orlandinho provando Seu Orlandinho provando alguma coisa Agora a gente vai saber Que o povo na rua Vai achar desse hambúrguer aqui Será que eles vão descobrir Que esse hambúrguer aqui É de jaca Vamos ver Vamos ver a reação das pessoas Como é seu nome moça Milena Você gosta de hambúrguer Milena Eu amo hambúrguer Eu também sou hambúrguer Não sei nem se é assim o nome Mas eu também gosto Bastante de hambúrguer Mas esse hambúrguer aqui Eu tenho certeza Que você nunca provou Por que você acha Que você nunca provou Esse hambúrguer Deve ser de algo Inesperado Que nunca foi feito Não sei Talvez não seja de carne Será Vamos provar Tá curiosa Bora Tá com medo Não Não precisa ter medo Você é uma pessoa Que tem credibilidade Eu jamais iria colocar Essa vida em risco Eu jamais farei isso Com você moça Eu também acho Eu espero Eu também Mas eu já comi Só pra ficar Eu e seu Orlando A gente aprovou Estamos vivos Tá certo Isso é um bom sinal Ok Tudo bem Bom sinal Chegou esse momento Posso? Música de tensão Posso? Pode Uma delícia Maravilhoso Mas é de que? De que que você acha Que é esse hambúrguer? Tô pra vale novo Eu fiz isso também Mas será uma desculpa Só pra comer mais Que eu tô ligado Que no teu caso Também é Para de almoço Né gata Uma pode comer É seu Não tem ideia Uma delícia Tu não faz ideia Do que é isso Não Não tenho ideia Alguma coisa com vegetal Alga Alguma coisa Você acha que é carne Que é frango Não é carne Não tem carne nem frango Uma delícia Se eu te disser Que esse hambúrguer Foi feito de carne De jaca Maravilhoso E que aí também tem Uma mostarda de inhame Agora você conseguiu Chegar no sabor da jaca Também ainda nem passa Pela sua cabeça Não Esse hambúrguer Foi feito com carne de jaca Pelo chefe Thiago Uma delícia Parabéns Inclusive tá ali de olho Pra ver se você ia falar mal Do hambúrguer dele Delícia E eu sou Né porque E eu gosto muito de carne E é uma delícia Bora ver Gostoso É de que? É de carne De carne De boi Sim Carne bovina Carne bovina Isso é o que você acha Isso é carne bovina E se eu te disser É ou não? É gome não E se eu te disser Que esse hambúrguer aqui É feito de carne de jaca É não É mesmo Amei Então tá gostoso Podemos? Bom é isso Neide E se você tem uma história Parecida com essa Manda pra gente No nosso WhatsApp Que a gente adora contar Histórias E coisas diferentes Como esse hambúrguer de jaca Que eu tenho certeza Que você que tá em casa Nunca tinha ouvido falar Eu amei Adorei a experiência E eu tenho certeza Que você também Próximo sábado Tem mais É só mandar a história Pra gente Que a gente conta E claro que eu também Trouxe pra minha produtora Provar Afinal de contas De quem foi a ideia Da pauta Foi sua Então você tem que provar A carne de jaca Calma Antes de provar Eu quero saber Quem foi que preparou Esse hambúrguer Se foi você Ou foi Tiago É... Foi Tiago O que eu preparei Eu mesmo comi Tá tudo certo Você vai sobreviver Vamo lá Como é Não tem carne Eu posso comer, né? É que pra quem não sabe Não come carne É... Eita, tá bonito Galera Vamos provar aí Vamo lá Vamo provar E aí, Bruno O que é que tu achou? Minha gente É gostoso Hum Ó Minha gente É gostoso Jota É muito bom Não tem gosto de jácara Hambúrguer É normal Gente Tá bom Bruna vai ficar comendo Que eu tô vendo Obrigada Jotinha Você é o melhor dos melhores No nosso Que é Retado A gente conta histórias A gente conhece pessoas queridas Que você costuma Seguir no seu Instagram Conhece no Instagram A gente leva Pro nosso boteco Pra bater um papo E conhecer melhor Hoje o boteco É com Capitão Pitomba Você conhece Tá com o play Tá começando mais um Boteco do Jota Esse quadro Que é um bate-papo Com famosos Pessoas que você ama E a gente quer conhecer Um pouco melhor Direto aqui do Fred Porém O meu convidado de hoje Tá um pouco atrasado Vamos lá fora Ver se ele tá chegando Será que ele tá chegando já Produção Ele deu notícias Bruna Você tem informações Do nosso convidado de hoje Ainda não Ele não Não falou nada Disse só Tô a caminho Tô a caminho Tô a caminho Mas não chegou não Tá vamos lá fora Inclusive Esse é o nosso Primeiro convidado Que atrasa Aliás Ele tá bem atrasado Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Aí Bota a mão na cabeça Calma 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 Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou repórter Eu sou apresentador Da 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 Meu Deus Calma 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 Quando eu perguntar Você fala Pensa aqui no bolso É na bolsa É errado não É um cartão É um cartão De câmera De cartão De câmera Imagens Inclusive Tão filmando Ali viu Tá filmando Pra onde Você vê Calma Pode tirar a mão na cabeça Tá filmando aqui A polícia trabalha certa Viu Aqui só foi uma abordagem De rotina Porque tava muito desconfiado Procurando alguma coisa Eu Eu tava desconfiado Amigo Tava esperando O nosso convidado Que por sinal Acabou de chegar Jorge Music Mais conhecido Como Capitão Pitomba Vamos bater um papo Vamos embora Está começando Agora sim O nosso quadro Boteco do Jota Com o nosso convidado De hoje Capitão Pitomba Passado o susto Porque eu não tava fazendo Absolutamente nada errado Se o senhor puxar aí A minha ficha O senhor vai ver Que eu nunca fiz nada errado O senhor autor Bora Bora Bota a mão na cabeça Deixa eu passar Pela minha esporta É só Drink Traga outro pra ele Que não seja verde Pelo amor de Deus Traga um de morango Capitão Pitomba Por trás do capitão Pitomba Tem o Jorge Music Que tá fazendo o maior sucesso Na internet Com mais de um milhão De seguidores Um milhão e trezentos E lá vai o trem Como é que tudo começou? Por trás não Pela frente Não Por trás do personagem O personagem Você tá atrás Do seu personagem Não é possível Eu tô achando Que o Ora vai salvar Pra seu Orlando Seu Orlando Seu Orlando Seu vai acabar preso Viu Ele tá vindo Bota a mão na cabeça Seu Orlando Uma na cabeça Seu outro tá filmando Viu Tô fazendo aqui Enquadramento Tá muito próximo Isso aqui não é cocó não Eu tô muito Meu segurante Tá tudo lá na frente Viu Não Isso aqui tem a sniper Ali no prédio Que eu coloquei Antes de vir pra cá Não Isso é só um bate-papo Uma entrevista Descontraída Antes de ser Capitão Pitomba Jorge Milski Era compositor Fazer músicas Compositor Empresário Agora Compositor Empresário Já foi Músico de bandas Né Já foi cantor também Inclusive Tem um clipe Sim Meus amigos Capitão Pitomba Já foi galã De um clipe E cantor Também Toma Foi amor Eu me apaixonei Foi amor Daí eu te beijei Foi amor Tô querendo outra vez Mas você era bem diferente Tá vendo aí E agora capitão E agora capitão Mudou as coisas Mudou as coisas Mudou as coisas Mudaram as coisas Tô aqui pra valorizar o trabalho da polícia Policial fardado tem que tá sempre Sempre em alerta Sempre em alerta Sempre em QAP Que é a P Exatamente A sirene sempre ligada Sempre atento Porque a criminalidade Não descansa Nem não ser Orlando Também não precisava Vim Passar manga Falou não Aquelas músicas que você Faz nos seus vídeos Você mesmo que compõe Isso A primeira a viralizar Foi essa O charme do capitão Pitomba É esse A força Que é a força do Sansão Que dá pra não Entendam Não vou falar não Eu gostei É porque eu sou seu de processo Minha advogada já tá ali Por favor fale nada não De besteira não Eu acho Neide Que o que está faltando em mim É esse bigodinho O senhor concorda comigo Senhor Orlando? Bigodinho desse O bigodinho concordo Concordo sim O senhor pode cair Viu O senhor pode cair à vontade O senhor é autoridade A gente espera aqui Foi pra festa? Que festa? Pitoba A minha festa eu não vou Ai meu Deus do céu Eu acho que a minha festa Eu não vou Quase que eu derrubo o copo A polícia ela trabalha Acerta Se aborda é porque tem certeza A mão é na cabeça A mão é na cabeça Achei um flagrante Num gozudo marginal É pau É pau É pau É pau É pau É pau Versão acústica Exclusiva Porque é retrato Da versão Da música Que viralizou E que bombou Tem algum recado Que você queira Passar pra Pra quem tá em casa Independente Viu E aqui também Dependente Estudar Fazer o que é certo Tu jovem né É Estudar Fazer o que é certo Pra depois não tá aí Sendo abordado Não Abordagem é pra todo mundo Dependente É Dependente Eu nunca Tinha sido abordado Nunca tinha feito Baculejo Eu gostei Mas a gente inventa cada coisa Gostei Eu vou dizer Eu gostei Gostei do Baculejo A pessoa se sente mais homem Fica mais homem Sim É uma pegada bruta Eu vou chegar na televisão agora Vamos olhar Com uma olhada diferente Com respeito A pergunta Que não quer calar Capitão Pitomba É policial Ou é uma farsa Aqui é minha função Aqui é minha função Calma Essa é minha função A pergunta Calma Pera aí Pera aí Pera aí Essa é minha função E eu vou lhe responder Eu vou lhe mostrar Calma Calma Eu vou lhe mostrar Pode 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 Calma 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 Foi só uma pergunta Foi só uma pergunta Bruna Sai daqui A gente tem que ir Na emergência Não precisa não Tá gravando já Bora encerrar Ah estamos de volta É claro Tudo isso foi uma Uma grande brincadeira Afinal de contas Eu tô sempre dentro Da legalidade Então eu não fiz nada De errado Tá tudo certo Eu não fiz nada De errado Foi só uma pergunta O capitão Entendeu errado Entendeu E foi isso Foi um prazer Conhecer o senhor Conhecer a sua história Não Prazer foi todo meu Oi? Prazer foi todo meu Sim Claro Sim O senhor tá Acima de tudo Foi um prazer Conhecer a história Do Jorge Wilson Gostei Gostei dele Conhecer a sua história E eu espero que você Também tenha gostado De conhecer a história Do cara Que vocês assistem Na internet E a ideia desse quadro É essa É a gente conhecer Mais um pouco A história Dessa galera Que é fenômeno Na internet Se você tem alguém Que você queira Que a gente Vá atrás Pra bater um papo Conversar Manda pra gente Nosso whatsapp Vamos encerrar com a música Fim de curso Do novinho Treinei ele O ano inteiro E ele jurou Abordar pra mim Mas chegou O marginal E ele não Abordou Eu chorei Na viatura Eu chorei 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 Eu pensei Que o novinho Praticava O que eu ensinei Estamos de volta O que é retado de hoje Tá nessa exposição Que acontece aqui No shopping Tacarona Cheia de dinossauros Você pode vir Tá? Atrás da sua família Gente Esse que vocês Acabaram de conhecer É o Jorge Que faz o personagem Do Capitão Pitomba Faz o maior sucesso Nas redes sociais Agora Eu quero jogar pra você Você quer ver quem No nosso boteco Manda lá no nosso whatsapp Quem você quer ver No nosso boteco Quem você quer conhecer melhor A história Conhecer o personagem Fora Das redes sociais Manda pra gente Lá no nosso whatsapp Antes de ir pro intervalo Vamos pro nosso Cri Eita Antes de ir pro nosso Intervalo Vamos para o nosso Quiz Mais um quiz Cadê? Vamos procurar Uma Neide Olha a Neide ali Vamos ver se Neide Tá sabendo Neide Vem cá Neide Neide Vem cá Neide Ah Neide correndo Neide é pra ganhar Ingressos pro cinema Mulher Querem não? Meu nome não é Neide não Eu sei mulher Como é teu nome? Marta Marta Quer ganhar um par De ingressos pro cinema Se eu acertar Vamos lá Temos um quiz aqui Se você acertar Você leva um par De ingressos Pro cinema Olha De graça Tá brincando que é retado É muito chique A gente vai dar par de ingressos Próximo sábado Eu quero mais ingressos Viu Bruna? Arruma mais ingressos Pra gente sortear aqui Pros nossos Telespectadores Sim E você que tá em casa Também pode ganhar Ó Vamos lá Mais um quiz Que tipo de dinossauro Era Velocirápido Carnívoro Ou herbívoro Opção A Carnívoro Opção B Herbívoro Opção C Calma Onívoro Opção D Insetívoro Que eu acho que isso nem existe Calma Neide Carnívoro Será Neide Será 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 que Neide acertou E vai levar um par De ingressos Pra casa Que tipo de dinossauro Era o Velocirápido Será que ele era Carnívoro Ou será que ele era Herbívoro O que come O dinossauro Herbívoro Neide Plantas Olha E Carnívoro É o que Carne Olha Esse que tá atrás Aqui é Bruninha Era herbívoro E esse aqui Esse grandão Carnívoro Dá pra entender Ele comia pessoas Inclusive Dinossauros É porque não existia pessoas Nessa época Eu não entendo Nada Neide É isso Será Neide Que você leva pra casa Um par de ingressos Levo Acertou Neide Você vai levar pra casa Um par de ingressos Pro cinema Tu vai levar quem Neide Minha filha Olha Arrasou Muito bem Muito bem Pronto Parabéns Obrigada E muito obrigado Nada Vamos pra um rápido intervalo Já já a gente tá de volta Sai daí não Neide Vamos pra um rápido intervalo Já já a gente tá de volta Estamos de volta Esse é o que é retado De sábado Se você não sabe ainda O que é retado Agora é todos os sábados De 1h50 até as 3h da tarde Tá Neide E a gente adora contar histórias Coisas curiosas Então vai lá no nosso WhatsApp Se você tem uma história Muito bacana Se você conhece algo Muito diferenciado Manda pra gente Lá no nosso WhatsApp Que a gente vai atrás A gente adora contar histórias E o programa de hoje Foi feito daqui Do Shopping Tacaruna Nessa exposição Que reúne 13 réplicas Eita 13 réplicas Quase que não sai 13 réplicas De dinossauros Olha o tamanho Desse dinossauro Você pode vir com a sua família E participar Vai até o dia 1º de maio É isso Neide Próximo sábado A gente tá de volta Com mais um que é retado Todo feito especialmente pra você Beijo Neide E até o próximo sábado Fica agora com imagens Dos dinossauros E até o próximo sábado E até o próximo sábado